Tempo seco aqui no sítio, viu gente? Tá faltando chuva, né Sérgio? Pois é, tá falando com a Rose que chovendo a semente vai pro chão. Mas enquanto isso o produtor vai aí aguardando, né? Colhendo o resto do milho, o trigo. O trigo, esperando pra semear. Preparando a terra. Soja, né? Olha, tem gente aqui me mordendo eu. Vejam só os assuntos dessa semana. Turismo rural em Rolândia, no norte do estado. Plantação do copo de leite, no oeste do Paraná. A florada da ameixa em Colombo, região de Curitiba. Os cuidados e combates à formiga cortadeira. Produção de mirtilo, considerada a fruta da longevidade. Com o fim do vazio sanitário da soja, o preparo da safra de verão tem seu início. No oeste do estado, produção de queixos finos de qualidade. E no sabor da terra, gente, uma receita que é surpreendente. Em 15 minutos, o cupim está assado na churrasqueira. Bom, gente, domingo, sempre um programa especial pra vocês. Até lá, nove da manhã, não perde o programa não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto